O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio neste ano é quase 30% menor do que no ano passado em Mato Grosso. De acordo com o coordenador do Enem em Mato Grosso, Eduardo Octaviano, cerca de 70 mil estudantes fizeram a inscrição nas provas deste ano. No ano passado, foram mais de 98 mil alunos inscritos. O exame será aplicado em 57 municípios de Mato Grosso, em 183 locais de prova. As provas serão realizadas nos dois próximos domingos, dia 21 e 28 de novembro. Para a aplicação, os locais devem adotar medidas de prevenção ao combate da Covid-19. O uso de máscara é obrigatório para todos os participantes.